Senhor presidente, o jornalista Leonardo Sakamoto, que vem sendo ameaçado de morte por conta de uma entrevista falsa que foi publicada, uma falsa entrevista que teria sido feita com ele, ele que vem sendo ameaçado de morte, disse certa vez que falta amor no mundo, mas falta também interpretação de texto. E ele tem razão. A fala do capitão Augusto hoje acerca do programa Tá No Ar da Rede Globo é um exemplo, claro, da incapacidade de interpretar texto. É óbvio que o programa Tá No Ar não está fazendo uma crítica à instituição PM e a todos os policiais militares. É claro que o programa está criticando a corrupção na polícia militar. E se o capitão Augusto vai pedir direito de resposta por conta do programa Tá No Ar, deveria pedir também a todo um noticiário do jornalismo que quase todos os dias nos trazem notícias sobre policiais corruptos, policiais envolvidos em grupos de extermínio e outras barbaridades. Então, como diz Leonardo Sakamoto, que tem minha solidariedade, falta amor no mundo, mas falta muito interpretação de texto, inclusive nessa casa.